Olá pessoal, tudo bem? Então gente, hoje o vídeo vai ser 5 filmes, 5 melhores filmes de comédia que eu já assisti, top 5. Então, se você gosta de vídeos assim, já vai deixando seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ativa as notificações, já pra você receber em primeira mão os vídeos, tá bom? Então vamos lá. Pra começar, o quinto é o filme Se Bebê no Case 1. Então, esse filme é um grupo de amigos que fazem uma despedida de solteiro. Um deles vai casar e eles fazem uma despedida de solteiro e eles viajam pra Las Vegas. Então acontece muita coisa nessa viagem, é muito engraçado, gente. Vale a pena assistir, muito bom mesmo. A nota que eu dou pra ele é um 8, eu daria mais, mas eu não posso dar mais pelo uso de ser melhor, entendeu? Mas esse filme é muito bom, vale muito a pena assistir. O quarto filme é Tirando Atraso. Então, desse vai ser o único que eu lembro nos atores, que é o com o Zac Efron e o Roberto de Niro. Então, nesse filme, o Zac Efron, né, que faz o personagem dele, vai casar. Falta poucos dias pra ele casar quando a avó dele morre. E o avó dele resolve fazer uma viagem com ele. Ele não queria ir e tudo, mas ele acaba tendo que ir fazer essa viagem com esse avó dele, né? E nessa viagem, esse avó dele se mostra muito assanhadinho e acontece muita coisa. Gente, esse filme é muito engraçado, muito, muito, dei muita risada com esse filme. Vale muito a pena assistir. Então, pra esse filme eu dou um 8,5. Daria mais também se não tivesse outros na frente, né? Mas eu dou um 8,5 e daria com certeza muito mais. Mas pra esse é um 8,5. Terceiro filme, Família do Bagulho. Gente, nesse filme, acontece assim. Tem um traficante, tipo, um traficante meia tigela, né? Ele é obrigado a fazer uma negociação com um traficante do México. Então, ele tem que levar uma grande carga de maconha. Só que ele, pra despistar a polícia, ele resolve formar uma família de mentira. Então, ele arruma uma stripper pra ser a sua mulher. Uma delinquente. E um bobinho, assim, um menino bobinho, virgem. Pra ser os filhos. E nessa viagem também acontece muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Muito engraçado esse filme. Interessante. Vale a pena assistir também. E pra esse filme eu dou um... E pra esse filme eu dou um 9. Também daria mais se não tivesse outros melhores na frente. E no segundo lugar, Férias Frustrada. Nesse filme, tem uma família. Tem o marido, a esposa e dois filhos. E ele é aquele... É um piloto de uma pequena companhia aérea. Que não deu muito certo. Uma pessoa que não... Se deu muito bem na vida. Então, ele resolve tirar umas férias com a família. E eles vão pra essa viagem. E acontece também muita coisa. Muita coisa legal. Mesmo assim, muito interessante. Engraçado demais esse filme. E eles vão até a casa de um primo dele. Que o primo dele é aquele ator que fez o... Que fez o toque, ele bonitão. E a minha nota pra esse filme é um 9,5. Também daria mais se não fosse o outro. Porque é muito bom. Tá bom? Vale muito a pena assistir. Número 1. O melhor de todos. Gente, esse filme eu já assisti umas 5 vezes ou mais. Eu acho que muita gente já conhece. Muita gente já conhece ele. Mas... Outras talvez não. Mas vale a pena assistir esse filme. O nome desse filme é O Borat. E nesse filme, ele... Ele mora no Cazaquistão. Ele é um repórter. Ele é o segundo melhor repórter do Cazaquistão. E ele resolve viajar pela América. Pra fazer... Pra aprender a cultura dos americanos. E mostrar dele. Eu acho que é isso. Mostrar também um pouco da cultura dele. Deles, né? Do pessoal lá do Cazaquistão. Esse filme é muito interessante. Dou um 10, com certeza. Poderia daria mais. Se pudesse daria mais. Vale muito a pena assistir. Tá bom, gente? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo nas minhas redes sociais. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau!